No Vale do Aço, uma blitz educativa em uma das principais avenidas de Coronel Fabriciano conscientizou condutores e pedestres sobre o Dia da Árvore, comemorado nessa semana, né? O Dia da Árvore, mais precisamente na data de ontem, né? A reportagem está aqui, pode balançar. Dona Sílvia decidiu levar a muda de Limoeira, mas a planta será cultivada em outro estado, no Rio de Janeiro. Essa viagem é longa dessa planta, né? Vai levar ela com carinho. Vai, minha filha, ela que vai levar, ela vem aqui, vai levar. Importante? É muito importante, fica na lembrando de vocês e nós aqui, né? Em comemoração ao Dia da Árvore, uma blitz educativa foi realizada em uma das principais avenidas de Coronel Fabriciano. A ação contou com a participação da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar de Meio Ambiente e de funcionários da Prefeitura. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente. Tá levando a mudinha pra casa, tá feliz? Sim, muito feliz. Eu comecei agora a casa nova e tenho uma planta nova em casa, né? Melhor ainda. Vai ajudar a ornamentar a sua casa? Vai sim. Você gosta de planta? Gosto. Gosto muito. Acho que deixa o ambiente bem mais feliz, mais harmônico. Eu gosto muito de planta. Feito, então, pra vir buscar a mudinha dela. Qual que é essa mudinha que você tá levando lá? É o beijo. Por que que você escolheu? Ah, porque ela é bonitinha, branquinha. Você tem lugar de plantar lá na sua casa? Qual que é o lugar que você já escolheu? Tem um jardim lá em casa, vou colocar ela pra decorar. E cuidar todo dia? Sim. Lá a gente tem um monte de suculenta. Tem suculenta, tem cacto. Eu gosto de planta. Planta é bom pra vida. Além das Blitzen, foram distribuídas cerca de 60 mudas do viveiro municipal. Entre elas, plantas frutíferas, nativas e ornamentais. Elas são preparadas lá no nosso viveiro, prontas pra plantar. Inclusive, já tem algumas produzindo. Para a polícia de meio ambiente, ações como essa têm grande importância, principalmente em períodos de maior incidência de incêndios florestais. Segundo a polícia, as principais causas das queimadas ainda são de origem humanas. No caso, a gente solicita aí ao cidadão, cidadão hordeiro aí, que se caso tome conhecimento aí de algum foco de incêndio, da pessoa que esteja realizando aí a queimada aí, que denuncie no 193, no 190, no 181, pra que a gente tome conhecimento e possa tomar as providências e fazer as devidas orientações. A programação em comemoração ao dia da árvore em Coronel Fabriciano está prevista para encerrar na próxima segunda-feira, aqui na área de preservação ambiental da Biquinha. No dia, está previsto o lançamento de balões ecológicos. A intenção é justamente fazer a soltura de sementes nativas, frutíferas, pra revegetar as áreas, tanto da Biquinha como que foi feito lá no Cocais. Aí sim, é cuidar da natureza. Aí sim, é cuidar da natureza.